É fato que a convivência com o animal de estimação muda a realidade das pessoas, né? Todo mundo percebe essa mudança na rotina. A responsabilidade cresce quando há o estresse do animal. E como fazer para diminuir, né? Na capital, algumas empresas têm percebido que a presença do bichinho ajuda também no mercado de trabalho, no próprio ambiente em que está o colaborador. E decidiu, então, adotar uma nova rotina. O pessoal tem levado o bichano junto para o trabalho. É que funciona isso, hein, Paulo Midas? É assim entre um e outro mimo que a Luna fica bem à vontade na empresa que é Pet Friendly. A Mariana adotou a cachorra há cinco anos. Poder levar o animal de estimação para o ambiente profissional tem feito uma diferença danada na rotina do trabalho e na vida pessoal. Ah, é uma das melhores coisas, né? Porque a gente não precisa deixar o cachorro sozinho em casa, consegue vir para cá, passar o dia. Fica, continua junto com o cachorro, que é uma das melhores coisas que tem. Passa até mais calma, né? A gente consegue ficar mais concentrada e tudo, dá esse carinho. E aí ela fica aqui sentadinha aqui do meu lado, me anima. A Madalena foi adotada pela Fernanda há sete anos. Onde as duas passam é da cachorra à atenção. Todo mundo se encanta quando se depara com ela pelos corredores, indo dar um rolê no local onde trabalha a tutora. De vez em quando, a Fernanda leva a cachorra para a empresa. A gente tem toda a estrutura do shopping, do multi, também é pet friendly. Então, facilita bastante. A gente desce, dá uma voltinha, depois a gente sobe. E ela é muito tranquila, então não tem muito galho disso, não. Tem água aqui também, comidinhas, tudo disponível para ela. Empresas têm observado uma melhora nas relações interpessoais, na concentração e no raciocínio, quando o melhor amigo está junto com o colaborador. Nem todo o trabalho permite a presença de pets, até mesmo por segurança e bem-estar do animal. Na prefeitura de Florianópolis, os servidores estão tendo a experiência de conviver com a Rita Maria. Ela foi resgatada e levada para a DIBEIA, a Diretoria de Bem-Estar Animal, e é adotada pelo pessoal da prefeitura. A tutela da cachorra é da secretária de administração, mas todos ajudam a cuidar da mais nova mascote da capital. Cada secretaria acaba trabalhando num andar diferente, pelas questões do dia a dia não se encontravam tanto, e agora a gente está tendo essa interação grande. Todo mundo querendo saber onde é que ela está, se pode, podem vir para dar um colinho nela, né? Então, está sendo bem proveitoso. Todo mundo entende que ela ainda não tomou todas as vacinas, então ela não pode circular ainda tão livremente pelo prédio, né? Mas todo mundo ajudando com um brinquedinho, a caminha, um carinho, né? Tudo isso tem acontecido, sim, todo dia. O nome foi escolhido pelos servidores. Rita Maria é um furacão. Pega chinelo, pantufa, gosta de brincar com a bolinha e tornar o dia mais leve de quem trabalha no prédio da prefeitura. Nossa sala agora é só por alegria, não tem mais estresse, não tem mais perreco nenhum. A Ritinha chega lá, todo mundo fica entusiasmado, né? Com a nossa nova integrante. Ela senta no nosso colo, fica dormindo, tirando soneca. Assim, tem uns picos de energia que daí a gente tem que dar uma atenção, correr na sala e auxilia, assim, né? Na criatividade, tudo melhora. Na Adbéia estão 200 cães e gatos à espera de adoção. A gente tem capacidade para 120 animais, nós estamos hoje com cerca de 200 animais, então, vivendo essa constante superlotação, os nossos números, eles são bons, a gente teve bastante animal adotado em fevereiro, mas mais que adotado, a gente teve resgatado. Então, por isso, a gente sempre reforça a necessidade de adoção para a gente continuar resgatando. Os animais foram resgatados em situação de maus tratos ou pelas ruas, machucados. Eles são tratados e, quando ficam bons, podem ser adotados. Mas a adoção é algo bem sério e precisa ser responsável. A gente explica para a pessoa que o animal pode vir a ficar doente, se a pessoa está preparada para ter gasto com animais, se tem um espaço, se o animal vai ficar em um lugarzinho bom, porque a gente não quer jeito nenhum que ele saia de uma situação de maus tratos, seja recuperado aqui e volte para uma situação de maus tratos. A gente sempre preza pelo bem-estar do animal e ter certeza que ele vai ter uma família amorosa. Em casa ou no trabalho, um pet é alegria na certa. Uma troca de energia e carinho que só quem convive com um pet pode sentir. Sempre é bom estar pertinho dos nossos pets. O amor de um cachorrinho realmente muda o dia a dia das pessoas, né?